Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Com regressar ao caminho, por ver as primeiras obras sem mim. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Glória a Deus.